Agora mudando de assunto, eu peço a sua atenção. Quando o poder público se afasta, os marginais chegam. É assim. E tá sendo assim lá no Jardim Novo Mundo, nesse local aí. Os moradores denunciam o abandono do prédio onde já funcionou uma delegacia de polícia. O local passou a ser utilizado para o consumo de drogas e isso preocupa a população. Eu, Douglas Branquinho, o Aguimar Elias e o Leão Victor, nós fomos lá e a gente mostra para vocês agora. Põe na tela. A gente tá bebendo uma pinga. É o normal. E fazemos uma comida, gente. Nossa equipe de reportagem veio até a região do Jardim Novo Mundo. Região leste da capital. Onde, nesta praça, funcionava o 19º Distrito Policial. Ele foi retirado daqui e foi desviado lá para a região da Vila Pedroso. Também região leste da capital. Porém, muito distante. Jardim Novo Mundo, um dos maiores bairros da capital, em amplitude, em tamanho. E também um dos maiores em população. Só que quem precisa ir à delegacia de polícia civil aqui, ou tem que ir lá na Vila Pedroso, uma distância grande, digamos assim, ou tem que ir lá no Riviera. E aí, esse local foi instalado mais ou menos uns 15 anos atrás, sempre contou com o apoio do comércio local. O pessoal doava aqui telhas, né? Questão da pintura. A gente sabe como é que funciona a burocracia estatal. Então, para ter esse ponto da polícia aqui perto, o pessoal, o comércio, a comunidade, sempre dava aquela força. Olha só o aviso da época aqui, ó. Informamos que a 19ª Delegacia de Polícia de Goiânia encontra-se funcionando na Avenida Nápoles, sem número, Vila Pedroso, Goiânia. Em frente lá, um comércio. Enfim, aqui no região do Novo Mundo, no bairro Novo Mundo, Jardim Novo Mundo, não tem a delegacia. Ficou bastante longe. Todo mundo que precisa solicitar alguma ocorrência policial aqui no bairro tem que se dirigir para os bairros próximos, a Riviera ou Vila Pedroso, que acaba ficando muito complicado para a gente que mora aqui no bairro e que não tem nenhuma assistência policial quando precisa. E nesse ponto aqui à noite é tenso? Muito complicado, porque passando por aqui a gente percebe se há cenas que a gente não quer ver, a gente fica sendo cajudo pelos trombadinhos que ficam se escondendo nos malcosos que existem aqui dentro desse prédio que está abandonado faz bastante tempo. Problemas que passam aqui, eles ficam encarando a gente, a gente fica fazendo cara feia, enfim, várias outras coisas que acabam deixando a gente com medo de sair à noite. Nós vamos entrar aqui agora para apurar a denúncia feita pela população. Aguimara Elias vai vir aqui comigo para apurar essa denúncia que a população nos traz. Confesso que de cara ao entrar aqui é uma situação espantosa, né? Olha só, esses restos aqui de espuma, isso aqui é um tempo de pegar fogo, inclusive, né? Se algum usuário de crack, por exemplo, estiver fazendo uso ali na lombra cair e o cachimbo cair aí, para pegar fogo é daqui para ali. Até mesmo, olha só, o morador tinha falado, uma caixa térmica daquelas utilizadas por entrega, né? Entregador de aplicativo de fast food, que a gente não sabe nem de onde veio. Olha só, mais material aí, resto de lata. Enfim, o pessoal geralmente usa lata para fazer consumo. Olha aqui, vem cá comigo, Aguimar. Olha onde era o cartório de delegado de polícia civil. Olha lá como é que está lá dentro agora, ó. Desse jeito. Aqui, pelo jeito. É, essa é a situação. É um problema, por quê? Tornou-se um mocor para as pessoas escuros, é complicado. Esse pessoal incomoda a comunidade em si, a escola que é de frente aqui, o comércio aqui. Então, assim, é uma situação difícil, porque você não pode nem transitar aqui conforme a hora, Porque esse pessoal incomoda Olha onde era o corró Vocês conhecem o corró? Quando o Branquinho fala o corró É esse aqui, não tem mais esse aqui em delegacia hoje em dia não Aí era onde ficavam os presos Só que tem até a cama, né? Pronta, cimentada Era só o pessoal jogar a espuma velha aí em cima Que poderia dormir Mas parece que eles não gostam de dormir no corró não Porque tem a grade aqui, né? E olha só, a instalação elétrica aí Toda perdida Enfim, mas dá pra ver Vem pra cá, Guimas Que a estrutura do prédio Ainda tá mantida, né? O portal não tá danificado A estrutura, dá pra ver aqui Que não é uma estrutura ruim Você nem vê rachaduras Nas paredes, janelas estão aqui ainda Enfim E aí A praça, o prédio São da prefeitura E eram, no caso, cedidos Ao Estado Então resta saber agora O que vai ser feito Efetivamente O pessoal olhasse mesmo com carinho Não faz promessa Vem, resolve Ou derruba essa delegacia aqui Faça uma área Uma área aqui de ele Uma praça Sabe? Com brinquedos pra criança Pra alguma coisa Bem atrás aqui do prédio Onde era o 19º distrito de polícia Tem Esse outro prédio aqui Mais simples Daquela época em que O Estado tinha menos recursos Ainda era feito de placa Ó Muitos anos atrás Pra botar uns Quase 40 anos atrás Isso aqui Ó E aqui Por algum tempo Funcionou a base Do Conselho Tutelar Da região leste Claro O Conselho aumentou A estrutura do prédio Não condiz aí Com a estrutura necessária Pro Conselho Mas enfim Ao invés de demolir De derrubar Isso aqui tudo Que não tá difícil Pelo jeito Que até os Os usuários de droga Que fica por aqui Conseguiram derrubar um pedaço O pessoal da administração pública Deixou E aí o que a administração pública Não ocupa Como eu sempre falo A marginalidade trata de ocupar E assim o fez E aí tá dessa forma Então O que se precisa aqui É jogar isso aqui no chão Que seja E dar Devolver A população Aqui do Jardim Novo Mundo Desse jeito aqui Não posso ficar Você entendeu A gente já tá cansado de gritar A gente tá gritando Por socorro Pra ver o que acontece aqui Por favor Vamos ajudar a gente Aqui no Jardim Novo Mundo Por meio de nota A Secretaria Municipal De Planejamento Urbano E Habitação Informou que o imóvel Pertence à Prefeitura de Goiânia E estava cedido A Polícia Civil Que utilizava como delegacia E que a devolução Está acontecendo Por meio de processo Em tramitação Na administração municipal A Secretaria informou Ainda que ações Por parte da gestão municipal Só podem ser tomadas Após a conclusão Da devolução do imóvel Entretanto Uma equipe de auditores fiscais Será encaminhada ao local Para avaliação E levantamento Das providências Que podem ser tomadas Nós também entramos Em contato Com a Secretaria De Segurança Pública E estamos aguardando O retorno Que bom então Que bom saber Que resolvido Essa parte burocrática Vai ser dada Uma destinação A essa região Olha outra coisa Que eu achei bom demais saber Vai ser que por exemplo Lá no coleto Da Praça Joaquim Louça Em Campinas Como eu sempre digo Se o poder público Não ocupa A marginalidade ocupa E aí o poder público Vai ocupar agora O Coreto Com a GCM Bom demais da conta Tomara que o poder público Estatual Faça o mesmo Lá no ginásio de esportes Que não vai ter Enfim Sabe